Vamos falar, Patrick, do motociclista que faleceu. Foi um acidente de forma precoce, no último domingo, um acidente de moto na RJ116, em Muri. Ele, que era funcionário de uma rede de calçados e artigos esportivos em Nova Friburgo, o nome dele é Maico Farias de Oliveira, de 39 anos. Foi vítima do acidente de moto no último dia 31, domingo, em Nova Friburgo. O acidente ocorreu, como já disse, no distrito de Muri, na RJ116, na altura próximo ao posto policial de Muri. O Maico chegou a ser socorrido pela equipe da Rota 116, concessionária, mas não resistiu aos ferimentos. E já chegou no hospital Raul Sertã, sem vida. Então a gente deixa aí as nossas condolências à família de Maico e também aos amigos, né? Que Deus possa confortá-los dessa ferida inapagável que vão carregar pelo resto da vida. E a gente pede, mais uma vez, aos motociclistas, aos motoboys, principalmente, é importante o trabalho, é importante ganhar dinheiro, mas tenha o máximo de cuidado, né? pilote, né? Sua moto, né? Com segurança. Não faça do dinheiro, não coloque o dinheiro na frente em relação à sua segurança pessoal, né? A gente sabe que nesse período de quarentena há muitos pedidos, né? Os motoboys tomaram conta das ruas de Nova Friburgo, no bom sentido, para atender a todos nós. Tem um papel fundamental, mas trabalhe com cautela. Lembre que na sua casa está aguardando a sua volta o seu pai, a sua mãe, a sua filha, o seu avó, a sua avó, o seu avô. Então, dirija com segurança, tenha em primeira, tenha primeiro em sua mente a sua vida, a preservação de sua vida. Não estou dizendo em relação ao caso desse jovem, né? Que foi uma fatalidade, né? A situação dele. Não sei se ele estava a trabalho, não sei se ele estava a lazer, mas de qualquer forma, a gente pede à população, aos motoboys principalmente, que tenha o máximo de cautela, faça uma direção defensiva. Pense primeiro na sua segurança pessoal, porque há várias pessoas em casa aguardando, que te amo, o seu retorno do trabalho.